Bom dia, boa tarde, boa noite, depoimento de um horário que vocês estejam me assistindo. Eu sou Enio Moreno, membro desse canal maravilhoso chamado Mentalidade Esportiva. Hoje nós vamos falar de Vasco, estou até com a camisa aqui, meu time do coração. A venda do Vasco se aproxima cada vez mais, cada vez mais a SAF vem se tornando uma realidade. A verdade é que só depende do conselho do Vasco aprovar para mudar a forma de gerir o clube. Ontem, na quinta-feira, às 7h15 da manhã, no Galeão, chegou os sete representantes da 777, a compradora de 70% do Vasco da Gama. O Josh Wander, seja lá como se pronuncia seu nome, diz que está muito feliz e quer muito ajudar o time. Ele que vem sendo meio que o portador, o porta-voz do grupo da 777. Então, eles chegaram no Rio ontem, o grupo foi recebido pelo vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, e o segundo vice-presidente do Vasco, desculpa, o nome fugiu aqui da memória agora, e chegaram no Rio de Janeiro ontem, deve estar enfrentando um calor absurdo, né, viado de cabeça social, roupa social. E nessa sexta-feira, foram visitar a base, o CT de base em Caxias, e o CT da equipe profissional. Ele disse que ficou muito contente com o que viu, gostou muito da infraestrutura e tudo mais, e que promete melhorar ainda mais, ampliar ainda mais prédios do Vasco, inclusive melhorar ainda mais o CT do Vasco com investimento. Ele ia nesse sábado, né, voltar para os Estados Unidos, mas ele prolongou, vai assistir o Flamengo e o Vasco do Maracanã, e disse, inclusive, uma declaração que animou bastante os torcedores vascaínos, que esse seria o último clássico que o Flamengo teria tanta vantagem financeira assim, de acordo com, em relação ao Vasco, né. E ele disse uma coisa que animou muito os vascaínos, que foi que esse seria o último clássico que o Flamengo teria tanta vantagem financeira em cima do Vasco. Então, a rede social dos vascaínos explodiram e eles ficaram muito animados. Eu também, né, não vou me tirar de fora desse pacote. Mas é isso, o Vasco e a 777 se conheceram de perto, tiveram o primeiro contato e agora depende da reunião para aprovar ou não a SAF no Clube de Regatas Vasco da Gama, ok? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que tenha gostado, foi um vídeo mais informativo, mais para atualizar a situação. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a você acompanhando nossos vídeos. Valeu, até a próxima. Tamo junto, galera. É nóis!